Fala Fala pessoal, aqui é o Action Game pessoal, então pessoal, então hoje vocês vão saber os jogos da Live Gold pessoal, então da Live Gold do mês de Fevereiro pessoal, então pessoal, lembrar para falar para vocês pessoal, não gravei os jogos da Live Gold de Janeiro porque eu estava viajando pessoal, então fiquei dois meses pessoal sem gravar vídeo, e agora eu estou voltando com tudo pessoal, se você estiver gostando dos vídeos que eu estou voltando, deixe seu like, inscreva-se, um like, que vai me ajudar bastante, deixe seu like maroto aí, que vai me divulgar muito pessoal, porque você sabe né, quanto mais like tiver, o YouTube divulga o vídeo, então bora lá pessoal, então os jogos para vocês, que os jogos são muito bons não, nenhum bateu comigo pessoal, se bater com vocês, vocês vão gostar, aqui ó, pessoal, os jogos da Live Gold, ó, eu não gostei desse jogo, mas, seria o primeiro do, Fevereiro pessoal, até o 28 de Fevereiro, Fevereiro, Esse é o nome desse jogo aqui, ó, Dani, falei, é Curse, Curse Fatemol, é, Curse Fatemol, Dani, Eu joguei no celular pessoal, Esse aqui ó, Bomberman, 16, 2, até o 15, 3 pessoal, Pra quem já jogou no celular, acho que vai curtir também, Jogar no console, eu não curti jogando no console não, Joguei já no celular, E pra variar pessoal, Todo mês tem Assassinocreed, ó, Eles não param de mandar Assassinocreed, Então pessoal, ó, Primeiro do 2 pessoal, Até o 15 de Fevereiro, Não gostam muito de Assassinocreed não, Star Wars, O antigão, Esse aqui, tem até o Prey 2, Que é, Tá disponível até o 16 do 2, Até o 28 do 2 pessoal, Então, Mostrar o vídeo pra vocês, Que, Não gostei desses jogos não, Pessoal, Pra lá pro, Lembrando pessoal, Isso aqui, Tá na lista, Tá na lista oficial, Pessoal, Da Microsoft, Esses jogos aqui, Que eu tô mostrando, Estão na lista oficial, E vamos, Por vídeos, IxBot, IxBot, Fãs, 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 Versaçam para os jogos com o Gold, Em fevereiro, Líndice de fundo, Como sempre, Todas quatro jogos são jogadores e acreditados, Cribe, Bonata, Que incrível, Que, Que isso, Lixo, Incrível, Não gostei. Não gosto de jogo com esse tipo. Jogo clássico. Já joguei muito jogo clássico, mas não é esse. A gente não gosta de ver se. Porque o Super Bomberman R é mais de novo. E melhor do que nunca. A gente não gosta de ver se. A gente não gosta de ver se. Ascens Creed Rogue, set in the chaotic moments of the French and Indian War, relive the days of Shea Patrick Cormac, a fearless, young, outcast assassin, who slowly morphs into a deadly assassin hunter due to a tragedy. The dark transformation your character goes through will shape the future of the Brotherhood forever. Finally, on February 16th, learn the ways of the Force from Jedi Master Luke Skywalker in Star Wars Jedi Academy. In this classic title from the original Xbox, begin your journey as a student eager to learn as you interact with famous Star Wars characters and locations. In the end, you'll face the ultimate choice, the good and freedom of the light, or the tantalizing power of the dark side. To redeem the title, simply click on the gold area on your Xbox One, your Xbox 360, or even on the web at xbox.com forward slash games with gold. Your new games will automatically appear in the ready to install section of your Xbox One. With Xbox Live Gold, you are part of the world's premier gaming community.